Evolução é usar o tempo a seu favor. E é isso que o CREF São Paulo faz pelo profissional de educação física. Em 2019, o boleto de anuidade não será enviado via Correios e deverá ser baixado direto do site do CREF. É mais agilidade para quem gosta de ganhar tempo, mais facilidade para quem não dispensa inovação e comodidade para baixar onde você quiser. Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região do Estado de São Paulo. Somos nós fortalecendo a profissão.